Foi um resultado que, infelizmente, criou várias oportunidades de gol e acabamos não concorrendo. Isso ficou um pouquinho de um sabor amado nesse empate de 1 a 1. Mas é um empate que nos leva para a decisão em casa, onde a gente tem o favoritismo de vencer. Um jogo parelho, acho que seria um bom resultado. Mas quando você é muito superior, cria muitas chances, você sai. Frustrado. Se fosse só sobre os últimos 10 minutos, aí eu saía contente. Mas pelos primeiros 80, acho que a gente merecia ter feito 2, 3 a 0. Acho que seria mais justo. Teria que ter um pouquinho mais de calma nas definições, coisa que hoje não tivemos. Qualidade de definição, só o que faltou. O resto, acho que a gente foi relativamente bem. Foi tranquilo, acho que foi uma estreia boa também. O momento agora é só de crescer, tanto tecnicamente, fisicamente. Em todos os sentidos, para poder ajudar o São Paulo. Na saída do Lucas, acho que o São Paulo ganha um pouco mais na criatividade. De ter dois meias ali para ajudar mais o ataque. Lógico, você tirar o Lucas do time também é sentir um pouco. Já estou pronto, já preparado para entrar como cedular. Isso fica a critério do Ney Franco. A gente tem a cabeça tranquila para poder entrar e fazer o melhor.